Bom dia galerinha, tudo bom? Então, o que acontece? Você viu aí o título do vídeo já, né? O barato, às vezes, sai caro, nem sempre, né? Então o que acontece? Deixa eu mudar aqui por causa da iluminação, ficou melhor. Quando você vai comprar alguma coisa, quer que seja um kit pra sua fome, qualquer coisa que você vai comprar, você precisa pesquisar. Isso é padrão hoje, porque às vezes você consegue o mesmo produto, com a mesma qualidade, por um preço melhor. Só que você, quando vai pesquisar, você tem que tomar cuidado pra ficar de olho na qualidade. Porque às vezes você compra um produto mais barato, só que com a qualidade muito inferior. E aí essa qualidade inferior resulta no que resultou, isso que nós vamos mostrar pra vocês aqui. Eu vou, daqui a pouco eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem. Quando essa combinha chegou aqui, o cliente ligou pra mim, é... Queria que você desse uma olhada, eu coloquei uma direção do Monza, e direção do Monza tira folga, só que a minha está com folga. Você é maluco, é? Eu coloquei tem pouco tempo, eu não vou citar aqui, eu não vou nem mostrar a combinha pra não ligar a pessoa com o local, de onde que é. E que a ideia não é essa, a ideia é mostrar pra vocês e deixar um alerta. Não é que o meu kit não é o único kit bom do mercado. Às vezes o cara liga pra mim, eu falo o preço, aí ele fala, nossa, mas tá puxado, tem mais barato. Eu falo, cara, olha, tem kits bons também no mercado e até com preço melhor do que o meu. Então, pra eu montar o meu kit, eu não consigo vender menos do que isso. Mas tome cuidado, porque tem muito kit ruim no mercado, né? E esse vídeo é justamente pra isso, pra você mostrar alguns detalhes, pra você quando for escolher, você tomar esse cuidado. Não precisa comprar o meu, mas quando for escolher um kit, mais barato ou mais caro, tem que tomar cuidado com essa questão da qualidade. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora, o cliente ligou e... Tá com folga, você pode dar uma olhada pra mim? Não coloquei com você, mas eu coloquei em outro local, em outra cidade, tá distante pra voltar lá? Você pode dar uma olhada? Como a gente trabalha com isso? Ele falou, não, pode trazer que eu olhe. Quando o cliente chegou aqui, eu me assustei. Porque eu falei pra ele, cara, eu não tenho coragem de dirigir essa comida sua. Não tenho coragem de andar nessa comida sua. Aí pus um papelão pro cliente deitar debaixo e mostrar pra ele. Olha como que tá. Vou colocar o vídeo aqui agora pra vocês verem e entenderem o que eu tô falando. Olha aqui, ó. O cliente colocou, não vou dizer de onde que é, da onde foi colocado. Mas olha isso aqui, galera. Por isso que eu falo pra vocês, que às vezes não adianta fazer o trem pra vender barato. E aí dá isso aqui, ó. Vou pedir pro cliente girar lá, ó. Vocês vão ver. Mexe aí pra nós o volante. Ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Deixa eu chegar mais perto o vídeo. Olha aí pra vocês verem isso aí, ó. Olha lá. Você consegue ver no vídeo? Tanto que tá solto, ó. O sistema tá solto, ó. A direção da corvo tá solta. Olha aí. Agora não deu pra pegar. Você tá vendo isso, amor? Meu Deus do céu. Olha do outro lado. Meu Deus do céu. Meu Deus. Isso aqui é muito perigoso um negócio desse. Meu Deus do céu. Olha aí como é que mexe. Então eu queria mostrar pra vocês, ó. Vou pedir o cliente aqui a autorização dele pra filmar. Não vou falar de onde que é. Mas pra vocês verem, ó. Às vezes não adianta fazer o trem. Fazer assim, ó. E se colocar em risco. Eu estou sentindo uma treta. Viram aí? O tanto que ela mexe nesse sentido. Ela tá solta. Depois que nós desmontamos. Ela já tá aqui agora. Eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês. Vou virar a câmera até pra poder pegar mais de perto. Alguns detalhes que eu quero mostrar pra vocês. O que é que o cara fez? E por que que ficou desse jeito? Então muitas vezes você vai comprar um produto mais barato. O que é que aconteceu com o cliente? Eu falei pra ele. Cara, a única peça aqui que é possível salvar. Eu ainda tenho que olhar. Eu ainda nem olhei. Tá aqui ainda. É o setor do Monza. O restante não tem como salvar nada. E aí fui explicando pra ele. Então, ou seja. Ele gastou lá uma nota. Pra fazer. Isso aqui ele não vai ter coragem de vender pra outra pessoa. Ele falou, não tem coragem de vender isso aqui pra outra pessoa. Porque o que eu não quero pra mim, não quero pra outra pessoa. Então isso aqui virou lixo. Vai vender a 2,50 no ferro velho, no peso. E comprou o meu kit agora. Ou seja, mais um investimento. Ou seja, essa direção vai sair pra ele por mais de 6 mil. Mais de 6 mil. Então assim. O cara precisa da direção. Ele quer uma direção leve e sem folga. Eu falei pra ele. Olha. Se fosse minha. E eu não tivesse condição de trocar e colocar um kit bom agora. Eu colocaria o original. Eu prefiro o original do que andar com isso daí. Vocês viram aí o tanto que tá perigoso. Tá solta a direção do cara. E aí, além disso. Ele ainda teve que comprar essas duas barras aqui. Nós já estamos separando aqui o nosso kit. Ele teve que comprar essas duas barras. Que é a barra original da compra. Porque quando o cara fez. Ele colocou. Eu vou mostrar pra vocês. A barra do Monza. E isso é um perigo. Tem vídeo aqui no canal, inclusive. Coloca lá. Direção de Monza quebra. O cara fez a direção no outro lugar. E aí, com uma viagem que ele tava fazendo. Você vai ver o vídeo lá. Entra aqui abaixo. Você vai ver aqui nos outros vídeos nossos que tem lá. Procura lá. Direção quebra. Como é soldado. Eu vou mostrar pra vocês depois. Onde o cara faz a solda. Quebrou. Quebrou com o cara em movimento. Graças a Deus. Estava devagar. Não deu nada tão grave. Então, eu falei pra ele. Eu não monto com essas barras aí. Eu só monto com as originais. Como o cara arrancou as originais e ficou pra lá. Ele teve que comprar mais duas barras dessas. Teve que comprar. Conseguiu comprar elas usadas. Porque elas são caras. Então, ele usada. Ele conseguiu pagar R$200. Ficou R$230 pra ele. Elas. Então, ficou mais barato. Eu vou mostrar. Virar a câmera pra eu mostrar agora pra vocês. Olha aí. Eu quero mostrar pra vocês. O kit dele tá aqui. Aqui, ó. As barras. Ó. A barra do Monza. O cara tá usando a barra do Monza. Aí, pra usar a barra do Monza. O cara precisa fazer, ó. Colocar esse terminal aqui, ó. Olha isso aqui. Ó. Vou mexer pra vocês verem, ó. Ó. Não sei se no vídeo vocês estão conseguindo ver, ó. Ó. Na hora que eu tirar isso aqui, vocês vão ver. Isso aqui tá espanado já, a rosca. Aí, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora, ó. Esse é o setor do Monza. Olha o suporte que o cara fez. Isso aqui eu quero mostrar pra vocês, ó. Ó. Olha a finurinha disso aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo. Eu vou desmontar essas partes aqui, ó. Que daí eu vou levar ali na bancada e explicar melhor pra vocês o que eu tô falando. Deixa eu desmontar isso aqui. Aguenta aí. Olha aqui, ó. Queria mostrar aqui, ó. Depois que nós desmontamos, nós descobrimos uma das razões do porquê que ele mexia, né. O que que acontece? Aqui, ó. Esse suporte, ele é assim, ó. Funciona como uma abraçadeira. Olha, o tubo lá da Kombi, né, tem um diâmetro específico e isso daqui, ó, serve pra abraçar. Quando o cara fez esse suporte, ele errou a medida. Ele fez aqui, ó, muito grande. E ao ficar muito... E tem outro macetezinho também que eu não vou passar, né, claro. Mas ele fez um furo muito grande. A princípio, isso. E aí, na hora que ele colocou lá, ele aperta tudo. Essa peça encosta nessa. Se vocês repararem o vídeo aí atrás, vocês vão ver que quando eu mostro lá de pertinho, dá pra ver que realmente aqui tá encostado. Essa peça encosta nessa. E mesmo assim, ele tá bambu. Aí, o que que o camarada fez? Pra não perder a peça, ele foi lá, ó. E ele deu uns pingos de solda de eletrodo, ó. Ó, consegue ver aí na filmagem? Ah não, sério. Ó. Então, o que que ele fez? Ele deu alguns pingos de eletrodo, só que pingos de eletrodo nesse material aqui, ó. O que que acontece, ó. Quando você, ó. Quando você passa, ó, tá soltando, ó. Vai soltando. E aí, com, em vez de trocar isso daqui, fazer um diâmetro certinho. Quando ficou lá, isso daqui ficou mole, ó. E aí, fazia esse movimento. Lá na comba, inclusive, tá o sinal de desgaste causado por esse movimento. Ficou vibrando, né? Quem falou isso? Esse é um dos problemas, né? Talvez, na hora que fez, foi preso, né? Na outra, ó. Ele usou o mesmo... Essa aqui eu não limpei ainda, ó. Usou a mesma técnica. Isso aqui já tem nome há muito tempo. O nome disso aqui é gambiarra. Fez uma gambiarra e ficou desse jeito. Aí, esse aqui, ó, é o outro lado. Olha, olha a grossura disso. Ele prende só com isso daqui, ó. O outro lado aqui, ó. É preso só com isso daqui. Vou pegar o parafuso pra vocês verem. Deixa eu pegar o parafuso ali. Olha aí, ó. Com esse parafusinho. Então, o que prendia o setor do Mons era só essa chapinha com esse parafusinho. Então, volta aqui pra mim. Às vezes eu recebo por dia pelo menos uns 30 contatos de pessoas. No mínimo, WhatsApp, ligação. Todos os dias. Pessoa perguntando e tal. Não é um kit barato. Eu falo pra todo mundo. Só que, às vezes, a pessoa... Tem algumas pessoas que são sem educação e... quer tratar a gente mal, né? Tipo assim, Ai, tá caindo demais, não sei o quê. Papapá, não sei o quê. Então, assim, Dá pra fazer mais barato? Dá. Só que eu não quero vender uma coisa mais barata porque eu não colocaria na minha Kombi, entendeu? Olha a diferença desse suporte aqui. Olha a diferença desse para... Eu vou mostrar o parafuso pra vocês terem uma noção. Olha aqui. Olha a diferença. Colocar na mão pra ter uma noção melhor. Então, assim, tem parafuso de 60 centavos e tem parafuso de 2 reais, 3 reais. Então, tudo isso encarece. Olha a diferença da parte. Essa aqui é a parte que prende na Kombi. Eu vou tirar a outra parte aqui pra vocês verem a diferença aqui. Como eu já vou montar lá mesmo, então... É bom a gente mostrar. Não quero falar de onde que veio, quem foi que fez. Eu quero mostrar pra vocês que tem coisa boa no mercado, mas tem coisa ruim e tem que tomar cuidado. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a grossura disso aqui. Olha a grossura disso aqui. Entendeu? Então, assim, esse foi um dos detalhes. Outra coisa é aqui, ó. Esse aqui é a trisetinha que a gente... que prende lá no cardan. Olha aqui, ó. A trisetinha do cardan aqui, ó. Olha aqui. O que acontece? Isso aqui, ó. Eu poderia montar com isso daqui também. Só que aí o que você tem que fazer no setor do moço? Você tem que ir lá no pino do setor do moço e enfraquecer ele. Lixar ele, lixar, 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 até que ele dê essa medida aqui. Aí isso aqui, você compra por R$30,00. Aí vai comprar um desse aqui, ó. Você mesmo pode colocar aí, ó. Coloca aí, ó. Trisetinha da pré-caixa. R$220,00, R$250,00. Só essa pecinha. Então de R$30,00 pra R$250,00 já dava pra baratear. E mais R$200,00 no preço do kit, né? Só que olha aqui, ó. Olha o que você tem que fazer no setor do moço. Meu Deus. Olha isso aqui. Eu vou pegar um aqui novo pra vocês verem como é. Olha aqui, ó. Esse aqui é o original. E esse aqui foi o trabalho que o cara teve que fazer, ó. Resultado. A gente tinha falado pro cliente que a gente poderia usar o setor do moço. Já não tem como usar o setor do moço. Como que eu prendo? Que isso aqui, ó. Se você reparar aqui, ó. Não sei se vai dar pra mostrar na filmagem. Aqui ele é chanfradinho. Então a peça ela encaixa aqui certinha. Ela encaixa o parafuso aqui. Então fica um negócio aqui, ó. Bem firme. Olha o que o camarada fez aqui. Olha aí. Consegue ver bem na filmagem? Porque às vezes na filmagem não viu. Olha isso aqui. Setor do moço aqui. Eu não tenho coragem de usar. Aí, ó. Fez isso aqui pra quê? Pra que pudesse usar uma peça de 30 reais e não de 200 e pouco. Então, tem como fazer mais barato? Tem. Mas aí você acaba aqui prejudicando o... A qualidade do produto. Entendeu? Então, infelizmente, esse aqui também eu vou devolver pro cliente. Vou deixar tudo ali, ó. A montueira de coisas. E aí vou ligar pra ele agora e falar pra ele que não dá pra utilizar o setor do moço. Eu tinha falado pra ele, ó. Se a gente usar o setor do moço já fica um pouco mais barato, né? Mas como é que você monta? Sendo que isso aqui, ó. É onde recebe a força lá do cardan. Aí você imagina esse trem aqui não tá bem preso. Isso aqui roda e você fica sem direção. Entendeu? Então vamos usar essa daqui. Vou colocar aqui pra ele aqui, clarinha. Olha aí, ó. Outro detalhe que a gente descobriu e agora a gente tá melhorando pro cliente é isso aqui, ó. O cara não fez com essas buchinhas aqui, ó. Pra que servem essas buchas? Pra esse ferro ficar centralizado dentro desse tubo. Então o cara não fez isso aqui, ó. Isso aqui não é muito caro. Só que aí como tem que ser feito no torneiro aí já encarece essas buchinhas, né? Aí o cara não colocou. Ou seja, esse ferro ficou aqui dentro solto. Aí você mexia no volante assim, ó. Você pegava o volante e mexia assim, ó. Ele mexia tanto pra frente quanto pros lados porque isso aqui não tinha sido feito, ó. Uma coisa simples que encarece, né? Você vai ter que gastar com isso aqui e... Mas o cara não colocou, ó. Então agora nós estamos fazendo as buchinhas aqui, ó. Tiramos o... Aquela peça dele daqui, ó. Né? E agora estamos colocando a... Vamos colocar uma aqui, ó. Vamos colocar daqui. E aí já estamos colocando as buchinhas aqui pro cliente, ó. Ficar pronto eu mostro pra vocês. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. O setor do Monzo, ó. Ele é chanfradinho assim, ó. Tá vendo? Ele não é arredondado que nem aquele lá. Que é chanfrado. Aí a gente vem... Esse é o nosso caidão. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Então aqui, ó. Ele encaixa, ó. Perfeitamente, ó. Aí a hora que você passa o parafuso aqui, ó. O parafuso já trava aqui, ó. Entendeu, ó. Deixa eu colocar aqui com a mão só. Tá complicado, ó. Olha lá, ó. Ó. Justinho, sem folga. Não tem folga, ó. E eu não apertei ainda com o parafuso, entendeu? A hora que apertar aqui aí acabou. Agora outro negócio que eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Quero mostrar isso aqui, ó. Ficou pronta a peça, ó. Olha aí. Trisetinho, ó. Perfeitinho aqui. E aqui, ó. Não tem jogo, ó. Você gira a peça. Mas se você tentar fazer isso, ó. Ó. Não tem jogo nenhum, ó. Tá vendo? Tá balançando a morsa aqui, mas não balança a peça. Fica justinho. Por causa daquelas duas buchinhas que a gente coloca. Essa peça tá pronta. Aí aqui, ó. Já tá pronta aqui, ó. Já prendi aqui o setor do mons. Essa peça fica pra cima. Pra poder usar essas barras originais aqui, ó. Que ele comprou. Né? Então uma vai aqui. E a outra vai nesse aqui. Aí aqui, ó. A diferença do suporte aqui, ó. Ainda vou pôr uma tampinha aqui. Que é a tampinha que protege, né. Pra não entrar sujeira. Vou pôr essa tampinha aqui agora. E aqui, ó. Prontinho, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou levar pra montar lá na combinha dele. Olha aí como ficou aqui dentro, ó. Arrumadinho. Né? Lá com a borracha originalzinho, ó. Ó. Zero folga. Só olhar no pneu, ó. Ó. Agora tá zero folga. Olha aí. Eu vou tentar filmar aqui embaixo pra vocês verem aqui, ó. Bora ver aqui. Essa parte aqui, ó. Da pré-caixa, né. Da pré-caixa da HR. Aí vai o cardão. Deixa eu pegar de cá. Deixa eu ver assim, ó. É, aqui acho que dá pra ver, ó. Ó. Pré-caixa da HR. Num lugarzinho. Não fica aquele troço aqui embaixo. Grandão. Aí aqui, ó. Eu limpei aqui. Que tava todo... Todo sujo aqui, ó. Coloquei o nosso suporte. Olha só a diferença. Fica firme, bacalamba. Setor do Monza ali, ó. Isso aqui, ó. Se você ver, ó. É quase reto. Fica quase reto isso aqui, ó. Não fica aquela ponta pra baixo, sabe? Fica quase reto aqui, ó. Muito bacana. E é isso aí, galerinha. Fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês aí, ó. Que... Às vezes você vai procurar fazer um troço mais barato. Tem que pesquisar preço, mas tem que pesquisar também qualidade. Olha aqui, ó. Por trás aqui, ó. Eu troquei as duas barras, né. Ele colocou o original. E aí aqui, ó. A gente tem esse suporte aqui, ó. Esse suporte aqui permite você usar as barras originais, ó. Então ficou muito bacana. Só levar pra alinhar. E é isso aí. Só o cliente levar agora pra alinhar. E aí tá show de bola. Já testamos tudo. E esse vídeo fica por aqui. Valeu!